Olá, meus amigos, aqui da Fazendinha de Brinquedo, da Bela e do Davi. Hoje, nós estamos aqui, em um local, aonde chegaram os nossos novos porquinhos, pessoal. Esses porquinhos vieram lá da Fazendinha do Jack. Vou deixar aí na descrição do nosso vídeo a Fazendinha do Jack. O Jack é um grande amigo nosso e ele vendeu esses dois porquinhos para nós. Então, esses porquinhos vieram lá da Fazendinha dele e chegou aqui, nesse local da transportadora. E os nossos amigos vieram aqui buscar os porquinhos. Aqui nesse local tem vaquinhas e cavalinhos também. Mas, o nosso objetivo hoje é levar os porquinhos. Então, vamos acompanhar o vídeo? É isso aí, meus amigos. Agora, nós vamos colocar aqui os porquinhos dentro do caminhão. Vamos colocar os porquinhos que vieram lá da Fazendinha do Jack dentro do caminhão. Olha só, veio o porquinho vermelho e o porquinho cinza. O Davi está gostando muito dos porquinhos que vieram lá da Fazendinha do Jack dentro do caminhão. E agora, vamos levar eles lá da Fazendinha do Jack. Vamos levar eles lá para a nossa Fazendinha. Cuidado aí, Davi, com esse caminhão. Cuidado. Nossa, pessoal, um acidente. Nossos porquinhos caíram. Vem cá, Tião. Vem cá. Não aparece que eles não me machucaram, não. Vamos ver aqui. Vão, Tião. Ô, Tião. Aê, o Tião. E a Bela vai ajudar. Vamos colocar esses porquinhos de volta no caminhão. É, pessoal, que susto. Ainda bem que não machucaram. Tião e a Bela vão colocar os porquinhos agora dentro do caminhão. Corre aí, Tião. Puxa aí, José. Nossa, que aperto que foi. Aê, a Bela ajudando. É isso aí, Bela. Passar por esse penhasco aqui não foi fácil, não, meus amigos. Nosso caminhão não conseguiu fazer a curva. O Davi estava muito acelerado. Ainda bem que nós estamos brincando, pessoal. E vamos embora, pessoal. Vamos continuar a nossa viagem. Porque os nossos porquinhos têm que chegar lá na nossa fazendinha. Na nossa nova fazendinha. Estamos reformando ela. E vocês vão ver como que ela está ficando. Bom, pessoal, vamos mandar um abraço aí para o nosso amigo da fazendinha, do Jack. Depois vocês passam lá, se inscrevam e deixem o like. Tranquilamente. Mostrar que é bom. Vamos mostrar que o cara é bom mesmo, ó. Opa! Aí, 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 meus companheiros, ó. Opa! Acelera aí, carreta! Isso! Tem que ser devagar, senão estoura o cabo. Olha, gente, olha só, gente, olha só, gente. Olha a carga. Olha onde que a roda está. Está parecendo que ela vai passar em cima, não vai? Ou não? Nossa, vai cair para fora. É, e o pessoal está seguro ali. É, gente. Deu tudo certo. É, felizmente, o trator, ele tem que ser, se não fosse o cabo de aço, não ia ter jeito, não. Se não fosse o cabo de aço, teria caído dentro da água e ficado. Nossa, um acidente, pessoal! Um acidente aconteceu! Um acidente! Vamos salvar o João Paulo primeiro. Ah, meu amigo, molhamos você aí, hein? Não é fácil, não, hein? Nós aprontamos todas aqui, gente, ó. Aconteceu um acidente aqui na nossa live. As nossas vacas. Está tudo aí, ó. Chega aí, galera! Vamos ajudar, pessoal! Vou salvar essas vacas daqui, porque... O negócio não foi fácil, não. Aconteceu um acidente, olha. As vacas estão tudo tomando água. Ainda está caindo o negócio de manga em cima da gente aqui, ó. É aqui. Olha o que caiu aqui em cima da gente, olha. Pedaço de manga. Nossa, ó. A vaca ficou toda molhada. Ah, mas a viagem tem que continuar. Infelizmente, não teve jeito, não. Então... Nossa, gente! Outro acidente! A galera caiu toda aqui, ó. Está vendo? Vocês escreveram o que queriam. Aí. Vou ter que socorrer todo mundo novamente, ó. Até o boi bravo caiu, olha. A gente vai puxar aqui bem devagar. Vai puxar aqui bem devagar. Vou puxar rápido. Vai puxar devagar aí, soltou uma pilha aqui, meu filho. É, conseguimos, pessoal! A gente não conseguiu foi nada. Olha aqui. Gente, não tem jeito, velho. O pessoal não tem jeito. Olha o que aconteceu com o nosso trator. Ele caiu de novo. caiu de novo galera como é que faz esse negócio tá difícil, não dá? agora eu agradeço a todo mundo que participou tentar mais uma vez? não essa vai ser a última tentativa vamos ver se não vamos cair nesse rio pessoal puxa devagar vou puxar bem devagar essa carreta porque nós já caímos muito meus amigos e no final olha só pessoal deu tudo certo mandar um abraço aí pra Fazendinha de Brinquedo JC Fazendinha de Brinquedo Chapéu do Gato LC Miniatura 020 Brincando de Fazendinha e Fazendinha do Jack Fazendinha da Lala na Daima um grande abraço meus amigos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau é isso aí Chico tratando aí das nossas vaquinhas dos nossos animais agora vamos dar continuidade para o próximo curral pessoal aqui no nosso próximo curral pessoal está o nosso boi amiguinho faz a manobra aí Davi fazer a manobra aqui colocar o trator lá para o chico descer e lá tratar do boi amiguinho o bom do boi amiguinho pessoal que ele não é muito bravo ele não gosta que monta nas costas dele tá aqui com o homem sim então vamos lá Chico vou levar para os outros fogos animais não cai não Chico deixa eu te colocar em pé aqui olha só pessoal olha quem está aqui do lado de cá e olhando para frente o Tião e o boiadeiro e olha para quem que eles estão olhando eles estão olhando para o touro bravo é se você ainda não assistiu o vídeo do touro bravo entra aí no canal e veja o nosso touro esse touro está quebrando tudo aí pessoal é isso aí meus amigos Chico chegou aqui e vai tratar agora dos nossos bezerrinhos e das nossas novilhas e tem um desafio aí para vocês aí o desafio é o seguinte quantas novilhas e quantos bezerros nós temos conta aí pessoal e deixa lá nos comentários se ficar disponível ou lá na comunidade na foto que vou disponibilizar lá ok meus amigos vem assim Chico o Chico aqui ele está com a ajuda do João Paulo porque são muitos bezerrinhos e novilhas nós acabamos esquecendo vamos deixar esse aqui lá para os porquinhos eles comeram opa cai não cerquinho cai ó aqui as novilhas são tranquilas não é igual o touro bravo nas novilhas nas novilhas aí ó eu vou contar para vocês ó uma duas três bezerrinhos um dois três quatro cinco ok cinco bezerrinhos e três novilhas meus amigos pessoal o abraço de hoje vai para o Enzo para o Paulinho e para o Eric gente da fazendinha chapéu do gato um grande abraço para todos vocês meus amigos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau Olá meus amigos aqui da fazendinha de brinquedo da Bela e do Davi hoje o tchau resolveu retirar as novilhas e levar lá para o curral das vaquinhas o que que é isso Chico cuidado rapaz não cai não menino deixa eu arrumar vocês aqui bom pessoal para você que está chegando aqui no canal já deixa o like e se inscreva se ainda não é inscrito e se gostar do vídeo compartilhe com seus amigos e vamos para o vídeo pessoal tchau então vamos tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o abraço hoje pessoal vai para o nosso amigo Cauã e para os nossos amigos irmãos da Fazendinha. Um abraço para vocês todos aí meus amigos. Agora vamos sair para comprar novas vaquinhas e novos cavalinhos. Um grande abraço meus amigos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. É isso aí meus amigos, chegou aqui a nossa nova vaquinha. Esta vaquinha veio lá da Fazendinha do JC. Nós ligamos para o JC no último vídeo e ele nos informou que ela está brava e é para tomar cuidado. Então vamos descer ela logo desse trator. E para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva e chegue na nossa nova Fazendinha. Ô Tião, toma cuidado aí que o JC falou que essa vaquinha ela é brava, hein? Ai, eu não estou achando ela brava não. Ela está tranquila por enquanto. O que é isso aí, Tião? Ela está me derrubando. O que é isso, Tião? Ela está me derrubando aqui, ó. Obrigado. O que é isso? Estou quebrando a cerca. O que vai ter isso que eu morro aí? Está fazendo uma bagunça aqui, ó. Nossa, você está me derrubando. Estou quebrando a cerca, pessoal. Pega ela, cavaleiro. Pega ela. Pega ela aí, Davi. Machucou aí, pessoal. Machucou aí. Não, seu Daniel. Não machucamos, não. Ainda bem que ela... Ela correu. Ó, pessoal. Até que enfim o nosso cavaleiro conseguiu pegar a nossa vaquinha que compramos lá no JC. É, JC. Essa vaquinha deu trabalho mesmo, meu amigo. E está querendo fugir até agora, ó. Ó, vaquinha brava, senhor. Ó, vaquinha. Vem, vaquinha. Vem, vaquinha. Ó, ó, ó. Ó, ó. É isso aí, gente. Nosso cavaleiro conseguiu pegar a nossa vaquinha que estava fugindo. Tião, fecha aí, Tião. Essa cerca, meu amigo. Essa vaquinha é muito perigosa. E vocês dois? O que vocês estão fazendo aí, pessoal? Sai daí rápido antes de tomar chifrado, meus amigos. Ó, até que enfim, pessoal. Ela ficou presa aí dentro do curral. É, ela não pode brigar com as outras, nem com o bezerrinho. Senão, ela vai ver comigo. É isso aí, meus amigos. Esse foi o nosso vídeo aqui do nosso canal, onde a nossa vaquinha nova chegou lá da fazendinha do JC. Os nossos vaqueiros vão fazer ela se amansar, meus amigos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amigos! CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Nossa, vamos ter que ligar para o Davi para nos salvar. Ô Davi, vem nos salvar aqui, Davi. Nós enfiamos o nosso caminhão dentro do Rio Vermelho e não tem jeito de tirar ele daqui, mas não. Vem nos salvar aqui, Davi. Vem nos salvar, Davi. Pode deixar, papai. Estou indo. Não, beleza. Nós estamos te esperando aqui. Ô Davi, você demorou, meu filho. Onde você estava? Eu estava olhando o cavalinho com o José. Papai, papai, papai. Ô Davi, faz a manobra aí, meu filho. Vão salvar a gente aqui, só dá uma ré aí e vão colocar força nesse trator. Eu e a Bela estamos aqui esperando. Vai, Davi. Você é colar os osso e fora. Não, Davi. O carro já se arrebentou, meu filho. Vão ter que colocar outro aqui. Será que machucou? Aí, machucou, não. Não. Força, Davi. Força, Davi. Vamos embora. Força. Esse cabo de aço pode arrebentar, não. Vamos embora. Força. Apesar de mar. Olha como é que vai arrebentar o arame. Vê se essa carretinha pega também. Vê se essa carretinha pega também. Conseguimos, Davi. Conseguimos, Bela. Vamos embora. Vamos embora, pessoal. Vou chamar a Bela para passar um recadinho para vocês. Um, dois, três.